Música Olá, hoje é terça-feira, 19 de janeiro e está começando o Multiplix Notícias Noite. As vacinas contra a Covid-19 começaram a ser distribuídas para o interior do estado do Rio nesta manhã. A operação contou com o apoio de cinco helicópteros e agentes da Polícia Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado. Os imunizantes de dez municípios da região serrana foram descarregados durante a tarde no Parque de Exposições Raul Veiga, no município de Cordeiro. Cada prefeitura ficou responsável por fazer a retirada do seu lote de vacinas. Ao todo, foram enviados para os 13 municípios da nossa área de cobertura 13.620 doses do imunizante. As vacinas para as cidades de Sumidouro e Cachoeiras de Macacu foram entregues de helicóptero em Teresópolis, assim como as doses para o próprio município. E logo após a chegada da vacina, alguns municípios já aplicaram a primeira dose do imunizante. Em Nova Friburgo, a primeira pessoa a ser vacinada foi um servidor da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, que tem 74 anos. Em Cordeiro, a enfermeira Nádia Pinto, de 62 anos, foi a primeira a ser imunizada. A senhora, que atua há mais de 20 anos com vacinação, ficou muito emocionada. Eu trabalho na vacina há mais de 20 anos, sou profissional de saúde, sou enfermeira, sou idosa, hipertensa, e estou me sentindo muito honrada por receber essa dose de vacina. A vacinação, no geral, está prevista para começar amanhã, assim como nos demais municípios da região. Lembrando que nesta primeira fase, apenas profissionais de saúde que atuam na linha de frente, idosos internados em asilos e indígenas serão imunizados. Mudando de assunto, vamos falar de Teresópolis. O hemonúcleo da cidade está passando por reformas. Segundo a Prefeitura, a obra realizada com recursos do Ministério da Saúde pode durar até seis meses. Enquanto isso, os doadores devem fazer a doação na unidade de hematologia do Hospital São José, na rua Judite Maurício de Paula, número 135, no bairro Alto. O atendimento acontece de segunda a sexta, das oito horas da manhã, ao meio-dia. O telefone para informações é o 21 97142 1063. E entrou em vigor em Teresópolis o auxílio-aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A lei foi criada no ano passado para beneficiar mulheres cadastradas pela Secretaria dos Direitos da Mulher, com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Social. Para se candidatar ao benefício, é preciso atender alguns requisitos e passar por uma entrevista com a assistente social da Secretaria da Mulher. O atendimento deve ser agendado pelo telefone 21 2742 1038. E por falar em aluguel, o preço da alocação de imóvel neste ano pode ficar bem mais caro. Isso porque o reajuste dos contratos por imobiliários pode subir em até 24,87% de acordo com a inflação. Veja na matéria de Mayara Gaixin e o Arley Freiman o motivo dessa alta e dicas para um acordo saudável entre proprietários e contratantes. 2020 não foi um ano fácil. Como se não bastasse tanta preocupação, quem mora de aluguel ganhou mais uma dor de cabeça. O indicador usado para determinar o percentual de reajuste dos contratos, o IGPM, fechou o ano com 23,14%, sendo a maior alta desde 2002. E o aumento não para por aí. Na primeira prévia de janeiro, o índice subiu mais 1,89%. Dessa forma, a taxa em 12 meses passou de 23,52% para 24,87%. Temos um reflexo muito forte no IGPM do atacado e do índice dos commodities. O dólar aumentou muito, o minério de ferro também acompanhou esse aumento. Tem a questão toda de demanda global. Qual é a necessidade de ter um indexador no seu contrato? É para ter uma garantia de que se a economia mudar, se algo acontecer, você vai ter um reflexo imediato no seu contrato. Segundo o economista, o índice é uma formalidade que pode ser negociada entre o proprietário e o inquilino. As imobiliárias estão preparadas para esse diálogo. A gente procura ver os dois lados. A gente traz a proposta do inquilino e estuda com a proposta do locador. Como o IGPM deu um aumento muito grande, com certeza a gente busca com o proprietário para a gente não ficar com o imóvel parado. Alcançar o equilíbrio para que a gente não fique com o imóvel vazio e que com consequência, ou não, que a gente fique com inadimplência. O corretor ainda destaca a importância do acordo, já que em Nova Friburgo, por exemplo, a procura por aluguéis está a todo vapor. Está uma procura enorme pelo aluguel e pela vontade mesmo até de a gente retirar de outros lugares, Niterói, Rio, é uma procura muito forte de vir morar na nossa cidade. Falando ainda sobre os aluguéis e as propriedades, o Supremo Tribunal Federal restabeleceu a lei que suspende os mandados de reintegração e emissão na posse, impedindo os despejos e as remoções até o fim de calamidade pública, devido à pandemia do novo coronavírus. Para evitar aborrecimentos, o economista dá dicas sobre essa negociação. Tanto o inquilino quanto o proprietário tem que estar ciente disso. Estou indo para uma negociação, vou fazer uma oferta, mas também não posso fazer uma oferta tão absurda assim, propor 10, 12, 8, de acordo com o meu cenário, porque eu sei que esse inquilino, se ele sair desse imóvel, ele vai conseguir facilmente um outro nessas mesmas condições. E o inquilino é a mesma coisa. Então, um lado pensando no outro, um pensando no lado do outro, as coisas fluem normalmente melhor nessa negociação. Pois é, a orientação é negociar e economizar, ainda mais nesse momento de alta geral dos preços. E o Multiplix Notícias Noite fica por aqui. Você confere essas e outras informações sobre a região serrana do Rio, a qualquer hora, no portal multiplix.com. Eu espero você amanhã às 18 horas, aqui na TV Multiplix. Uma boa noite e até lá! Uma boa noite e até lá!